Saiba o que o Carlinhos vai fazer para melhorar o transporte de Planaltina. Carlinhos vai ampliar horários e linhas e reorganizar os itinerários. Isso significa mais conforto e menos espera para você pegar o seu ônibus. Sei que você precisa do transporte público, que tem muita dificuldade com relação a isso. Mas acredite, vamos trabalhar por um transporte público cada vez melhor para você. Vote certo! Vote Carlinhos do Egito 90!